Boa tarde galera, me chamo Marcos André, farmácia Saúde Certa, pode chamar aí Marcos Saúde Certa Nosso canal do Youtube é Saúde Certa TV e no Instagram que a rede social que a gente mais usa é Saúde Certa Marcos Oficial Quero aqui apresentar para vocês o Lavitan Beauty, isso mesmo, Lavitan Beauty enriquecido com vitamina C e colágeno Para que essa medicação? Essa medicação é para rejuvelhecimento da pele, isso mesmo, previne envelhecimento precoce Olha, Lavitan Beauty é o número um no Brasil, forma de tomar uma vez ao dia Olha, temos muitos relatos de muitos clientes, Saúde Certa, que estão utilizando o Lavitan Beauty para rejuvelhecimento da pele, tonificação da pele, isso mesmo Tem uma pele rejuvelhecida, saudável e mantém a sua beleza em dia com o Lavitan Beauty Olha, vamos lá, Lavitan Beauty não contém açúcar, não contém calorias, isso mesmo, você não vai engordar Não se preocupe que você não vai engordar com o Lavitan Beauty Então ele é um suplemento vitamínico, tem na caixa aqui, suplemento vitamínico e mineral e vitamina C E estimula a produção do colágeno, o que é isso? Pele saudável, é mais beleza e autoestima para você com o Lavitan Beauty Beleza da pele, mantenha a sua pele saudável com o Lavitan Beleza da pele rejuvelhecedora Então é melhor prevenir, tá certo? Vamos prevenir com o Lavitan Beauty A caixinha apresentação com 60 cápsulas, uma vez ao dia Então aqui a gente vai fazer o tratamento, olha, toda alimentação tem um prazo para começar a fazer o efeito Então a partir da primeira semana você vai surtir o efeito no seu organismo com o Lavitan Beauty Segura aí Mantenha a sua pele saudável, olha, como eu falei para vocês Saúde da pele, saúde para o seu cabelo Então o Lavitan Beauty tem essa indicação também Mais saúde, cabelo saudável, cabelo sonificado Uma ação antioxidante, o que é isso? Rejuvelhece e retarda o envelhecimento das células Lavitan Beauty é mais saúde para você Aqui na saúde certa, eu costumo dizer Temos sempre o melhor para oferecer ao nosso cliente saúde certa Com alta qualidade para a sua família Com a força do zinco e do selênio Lavitan Beauty Olha aí, fica a dica da saúde certa Saúde certa, Marcos Oficial é o nosso endereço, nosso Instagram E saúde certa TV Então deixa aí os seus comentários Ativa o sininho e começa a seguir a gente na rede social Youtube, saúde certa, TV Instagram, saúde certa, Marcos Oficial Saúde certa para você e para a sua família com o Lavitan número 1 do Brasil Na sua composição vem vitamina A, vitamina C, vitamina E, zinco e selênio Olha, melhor dica de beleza para você é Lavitan Beauty Tonificação da pele, elasticidade Olha, com ação antioxidante, enriquecido com zinco, vitamina C, selênio Olha, não tem igual Lavitan Beauty é mais beleza da pele Saúde certa para você O número 1 do Brasil Olha, saúde certa mais querida de Alagoas E a mais amada do Brasil Com dicas de saúde e beleza Tamo junto